Cedo sobre o poeirão, casa suja, roupa encardida no varal, problema danado, né? Pra muita gente. Quem sofre com problemas respiratórios, então, enfrenta seríssimas dificuldades com esse poeirão todo em Almirante da Mandaré. Foi assim por quase dois anos pro povo ali da Vila Morro Azul, em Almirante, como eu disse. O BG Comunidade esteve por lá, isso foi em setembro. Os moradores contaram pra nossa equipe que o asfalto antigo, ele tinha sido retirado ali pra que uma rua, a Francisco de Lara, ela fosse recapeada. Ou seja, um novo asfalto. Mas isso não aconteceu. O Rudine Vieira, na época, né, a prefeitura até informou que houve um problema com a empresa, a licitação, aquela coisa toda que a gente conhece bem, da burocracia, em termos de licitação, de contratação, mas o povo quer saber o que que vai ser feito, qual que é a situação, qual que é a realidade. O povo tem a ver sempre aqui no nosso BG. Boa tarde, seja bem-vindo também. Você tá representando o povo, meu amigo. Bom, boa tarde pra você. Uma excelente tarde pra todo mundo acompanhando aqui o Balan Geral, o BG na Comunidade. Doutora Márcia, aquele abraço. E ó, esse aqui é um dos espaços, ou o espaço, talvez, entre eles, que nós temos aqui durante todo o nosso jornalismo, um dos mais democráticos, porque aqui a gente dá voz e vez, a gente conversa, a gente ouve a população, mas também sempre dá espaço pro poder público vir, mostrar trabalho, dar a resposta, o seu posicionamento. E é isso que a gente quer. Cada vez mais aproximar o poder público da população. A gente é só aqui um laço, só uma conexão entre quem precisa ser ouvido e, obviamente, também o poder público que pode dar e deve dar, assim, esse posicionamento. Em setembro, estivemos lá no Morro Azul, uma comunidade de Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana. Muita gente sofrendo com a poeira, com a lama, inclusive até tendo problemas respiratórios, ou seja, tendo a sua saúde prejudicada por todo esse transtorno. Pois é. Poucos meses depois, retornamos lá, mais uma vez, atendendo o pedido da comunidade. Só que dessa vez, com imensa satisfação e alegria, a gente voltou lá, porque esse mesmo sentimento é compartilhado pelos moradores. Olha só que bacana, todo esse trabalho que nós fizemos, mas também a resposta da Prefeitura a esse pedido da comunidade. Olha só. O BG na Comunidade voltou no Morro Azul, em Almirante Tamandaré, para mostrar o antes e o depois da Rua Francisco de Laravaz. Vem com o BG na Comunidade, que você sabe que o jornalismo aqui é diferenciado. Aonde? Aqui, no seu Balanço Geral. Só tem promessas. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é BG na Comunidade. Em setembro, quando o BG na Comunidade esteve no Morro Azul, em Almirante Tamandaré, o visual era este. A população aqui do Morro Azul, em Almirante Tamandaré, clama por ajuda, porque não suporta mais essa situação. A estrada até era asfaltada, mas tudo foi retirado para receber uma nova camada, uma reforma. Porém, já tem um ano e quatro meses que a situação é essa. Poeira e lama. Mas há duas semanas, o cenário mudou completamente. Agora o asfalto chegou. E se antes o poeirão incomodava e trazia transtorno para a vida dos moradores, agora todo mundo por aqui respira mais aliviado. Estamos respirando agora. Estamos respirando. E lógico, vocês entendem que esse diálogo, essa comunicação entre população e prefeitura e poder público, surtiu efeito? Sim, com certeza. O povo se uniu, né? E a gente cobrou de quem deveria estar olhando pela gente aqui, né? Em resolver a situação, porque além do pó, que o pior era o pó, né? Para a saúde da gente. Era buraco, chovia, virava lama, buraco. Então, solucionou sim. Na última vez que nós conversamos com o seu Zé, ele estava muito bravo, insatisfeito com a situação que vinha vivendo. É poeira que não dá mais. Eu não estou suportando aqui. Como que o senhor aguenta? Não, isso é demais. Agora o idoso já caminha com mais segurança pela estrada. O cenário mudou bastante, né? Mudou muito. Mudou para melhor. Rapaz, estava um poeirão danado aqui. Ah, estava medonho. Agora está tranquilo. E cada vez vai melhorar mais, porque estão fazendo o serviço bem feito aí. Todo mundo está contente com o serviço que estão fazendo agora. Até para esperar o busão, era difícil. Porque sentar aqui na beirinha da estrada, nesse banquinho, com um poeirão, em dias de sol, era uma dificuldade, né, senhor Marcos? É dificuldade. Agora, a gente fica aqui, né? A gente espera aqui, sem problema nenhum. A rua Francisco de Laravaz é a principal via no bairro Morro Azul. O recapeamento da rua foi anunciado no ano passado. A obra começou, o asfalto antigo foi retirado, porém a obra parou e o pó chegou com força. Foi aí que em setembro estivemos pela primeira vez aqui a pedido dos moradores. E o papel do IBGE na comunidade é esse, ser conexão. De um lado, a população que precisa de ajuda e do outro, o poder público ou quem possa atender essa demanda. E foi por isso que nós viemos conversar com César Chamuleira, que é diretor de planejamento da prefeitura de Almirante Itamandaré. César, por que foi que essa obra ficou pelo menos quatro meses parada? Tivemos problemas com a empresa executora, né? Então, nós tivemos que notificar a empresa, notificamos uma, duas, três vezes, chamamos eles para conversar, eles não conseguiram cumprir o contrato. Ao final, nós rescindimos esse contrato, penalizamos a empresa e agora estamos com uma nova empresa. Agora, com essa nova empresa, qual que é o prazo para que os moradores ali no Morro Azul tenham definitivamente a rua finalizada, efetivamente asfaltada? Então, com essa nova empresa agora, nós conseguimos ajustar o cronograma com eles, eles estão executando em ritmo rápido e provavelmente em seis, sete meses nós queremos entregar aquela obra para a população. Bom, César, quero te agradecer porque esse é o nosso papel. De um lado, ouvir a população, buscar o poder público, neste caso representado aqui pelo César, que é diretor de planejamento de Almirante Itamandaré, e obviamente dá sempre uma satisfação, um retorno para a população. Com certeza, obrigado, agradeço vocês e peço um pouquinho de paciência para a comunidade lá, que o nosso interesse é concluir essa obra. Estamos investindo lá mais de nove milhões de reais para agraciar a comunidade lá com esse investimento, tá bom? Perfeito, a gente que agradece. Isso aqui é BG na Comunidade. Só tem promessas. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é BG na Comunidade. Esse é o nosso papel, sempre estar junto com a comunidade e sempre também trazendo esses posicionamentos. Sempre trazendo mais para a próxima, a população de quem pode resolver, para quem pode dar essa resposta. Isso é BG na Comunidade, isso é o jornalismo da RIC TV, é o nosso jornalismo de resultado. E ó, quero destacar aqui, tá? Esse bom exemplo de conversa franca, direta, honesta, olhando no olho, porque quando o responsável do poder público vem até a gente conversar, dá essa satisfação, não somos nós, né, que estamos ouvindo. É uma população inteira que está de olho, de ouvido e obviamente também satisfeita de ter não somente a sua demanda atendida, porque infelizmente nem sempre é possível, a gente sempre destaca isso, mas tendo retorno, ou seja, sendo ouvida, sendo então também, aliás, tendo também a sua resposta. Esse é o nosso papel, Valdinei. Tá sempre junto da galera, conectando todo mundo que precisa ser conectado. A maior satisfação do jornalista é ser chamado, porque aí demonstra essa confiança da população no trabalho, ser ouvido também, né, porque aí a gente tem os meios, as ferramentas de ir até onde está essa resposta para a comunidade e depois trazer essa resposta positiva para quem confiou no nosso trabalho. Então, muitíssimo obrigado, primeiro, as pessoas que trouxeram esse problema para nós, seguimos de olho, porque não está 100%, não terminou, mas o nosso compromisso é esse, mostrar para você qual o estado. É esse que estamos mostrando agora, a população está feliz, contente e vai ficar ainda mais, porque quando terminar imaginamos aqui a alegria. Obrigado, tá, Rude, mais uma vez, por representar tão bem a nossa população aqui. Coloca na tela de novo lá o telefone, você tem problema, você tem situação que possa ser mostrada, precisa de vez, voz, espaço, nós temos. Nosso WhatsApp é esse para você reivindicar. Obrigado, Rude.